Tudo começou em 1970, quando o tio Cleobaldo saiu de Tuitaba, interior de Minas Gerais, para acompanhar a mãe em um tratamento médico aqui em Goiânia, no Hospital do Câncer. Lá, ele começou a fazer mingau e distribuir entre os pacientes. Em 1977, passou a levar pão para a meninada que morava na região de Campinas. Daí, foi acrescentando leite, caderno, livros e começou a incentivar crianças a irem à escola e os pais a registrarem os filhos em cartório. Mas foi só no ano de 2009 que o projeto foi regularizado. E mais de 40 anos depois, o tio Cleobaldo, que trabalhava sozinho, ganhou uma associação com mais de 50 voluntários que distribui mais de 2.500 marmitex, quentinha, para as pessoas em situação de rua ou não. Só para vocês terem uma ideia, olha só as caixas de isopor, que são usadas para transportar essa comida. E a informação que eu tenho é que a comida chega pelo ano, quente, né, tio Cleobaldo? Eu estou aqui amando. É o maior prazer. A comida tem que ser quente, né? Em cada caixa aí vai 32 marmitex, na marmitex de alumínio, né? E a gente entrega com o maior prazer, com o maior carinho para o pessoal em situação de rua. A gente gosta de entregá-la quente. 3 horas da manhã ainda está quente, você acredita? O senhor mantém tudo com a ajuda dos voluntários, com a ajuda da população e agora ganhando o apoio do Natal para Todos da Record TV Goiás. O que o senhor pode falar sobre esse momento? A gente fica muito feliz, né? De vez em quando a Record já fez algumas reportagens conosco. E a gente fica feliz porque o pessoal da Record trabalha com muito amor, fala muito bem do nosso trabalho, né? E essa aqui é a sua cozinha, sua paixão, né, tio Cleobaldo? É. Nós começamos a fazer a comida, preparar no sábado, para fazer mil, mil e duzentos, até mil e quatrocentos mamitex no domingo. E agora tendo a honra de dar uma voltinha aqui na Kombi do tio Cleobaldo e indo fazer coisa boa. A Kombi do tio Cleobaldo parou aqui na Joaquim Lúcio em Campinas e olha só o fã-clube. Todo mundo aqui gosta do tio Cleobaldo? Lógico. Quem não gosta do tio Cleobaldo aqui? Olha isso. O que vocês querem hoje do tio Cleobaldo? Olha, tudo que ele oferecer para a gente, a gente agradece. Eu quero pedir a sociedade, o pessoal de Goiânia, para cooperar com essa campanha, porque nós precisamos de ajuda. Porque a gente ajuda o pessoal, situação de família de rua, ajuda a avó, a tia, o pessoal que está na rua, o irmão, o neto, né? Então, quem puder, nós estamos lá.